Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de advogado que emitiu parecer favorável a contratação de escritório do qual era sócio. O advogado era prestador de serviço do município de Cruz Machado, no Paraná, e usou o cargo para favorecer a contratação do escritório de advocacia do qual era sócio durante o processo de licitação. O Ministério Público apontou a contratação como irregular, porque o advogado não poderia tomar parte em procedimento do qual tinha interesse direto. Em primeira instância, o contrato de prestação de serviços jurídicos foi anulado. Ele e o então prefeito da cidade foram condenados por improbidade administrativa, decisão que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. O advogado então recorreu ao STJ, onde alegou que o município firmou contrato com o escritório de advocacia, pessoa jurídica, e não com a pessoa física do sócio, e que por ser apenas prestador de serviços do município, não poderia responder por improbidade administrativa. Para o relator do Recurso Especial, o ministro Francisco Falcão, ficou claro que o advogado participou pessoal e diretamente do processo de escolha da Sociedade de Advogados Vencedora, inclusive emitindo pareceres. Com base na amplitude do conceito de agente público prefeito de responsabilização por atos contra a administração, prevista na Lei de Improbidade Administrativa e na Lei de Licitações, a segunda turma manteve a condenação por improbidade. Legenda Adriana Zanotto